E agora a gente fala sobre trânsito. A Comissão de Gestão de Dados e Informação do Programa Vida no Trânsito de Palmas divulgou dados sobre o número de acidentes com vítimas fatais na capital. Segundo os dados, houve uma redução de 35% no número de vítimas fatais em vias urbanas, se comparado ao mesmo período de janeiro a novembro de 2015. O levantamento aponta que no ano passado foram registradas 40 mortes e neste ano, 26. Os dados ainda revelam que 60% dos acidentes são com motociclista e 38 destes casos foram ocasionados pela ingestão de bebida alcoólica.